E a cidade da Somada ganhou uma silhueta em homenagem a António Mascaranhas Monteiro pelo seu empenho na democratização do país e por ter deixado uma marca importante na história de Cabo Verde. Vai-se o homem e fica a obra. E a obra de António Mascaranhas começou com a sublime missão de ser o primeiro presidente da República de Cabo Verde, eleito através de eleições democráticas por meio do sufragio universal e pelo voto direto e secreto, entre 22 de março de 1991 a 22 de março de 2001. Um santa catarinense nascido em Porto da Ribeira da Barca que serviu o país e participou na formação de uma geração de políticos. Em sua homenagem, o governo de Cabo Verde, através do programa do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, construiu uma escultura na sua cidade natal, a Somada. Um reconhecimento que orgulha os seus familiares que consideram que o legado dele deve permanecer. Em nome dos familiares de António Mascaranhas Monteiro, queremos agradecer esse gesto do Estado do Cabo Verde em relação à memória do nosso pai. Uma pessoa que sempre pautou a sua conduta e a norteou, pondo sempre à frente os interesses do povo de Cabo Verde. E por isso tem este reconhecimento contínuo que temos recebido com muito agrado e muita honra. E esta é mais uma homenagem que nos enche de orgulho enquanto familiares de António Mascaranhas. No ato de inauguração da Silhueta, o chefe do Executivo, Lís Correia Silva, afirmou que este é um justo reconhecimento ao homem que foi o primeiro Presidente da República de Cabo Verde e ao seu contributo para a consolidação da democracia. E igualmente ao povo de Santa Catarina pela resiliência e sentido de missão. Este momento é de grande simbolismo. Primeiro, em relação ao que representa. o nosso primeiro Presidente da República em Democracia, António Mascaranhas Monteiro. Segundo, pelo facto de estamos aqui a fazer um reconhecimento merecido na sua Santa Catarina, que nós sabemos representa e representou muito para a sua pessoa. e planizando aquilo que é a história que nós construímos também com visibilidade. Que as pessoas podem passar e ler, relembrar, ter sempre a memória presente que representa um homem que deu muito para o seu país. O monumento está localizado na entrada da Rua Pedonal da cidade de Assumada, que tem o mesmo nome de homenageado, e é fruto do investimento do governo que, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, pretende homenagear e registrar em esculturas as personalidades e figuras culturais e sociais de Cabo Verde nos municípios que nasceram. Obrigado. Obrigado.